esse macarrão fica delicioso e é muito fácil de fazer deixe seu like no vídeo e vamos conferir e para essa receita nós vamos experimentar esse filé mignon em tiras da Sadia ele vem nessa embalagem, ele vem congelado e tem 400 gramas eu paguei 9,90 no mercado, tá bom? ele é muito legal gente, olha só, ele vem tipo uns cubinhos tipo uma isquinha assim do filé mignon e praticamente não tem gordura a qualidade é muito boa, eu adorei aí nós vamos temperar com suco de 1 limão, pimenta do reino e sal a gosto mistura tudo isso muito bem e deixa meia hora lá na geladeira para pegar bem o sabor do tempero aí depois em uma frigideira bem quente você vai colocar um fio de óleo e acrescentar a carne, agora você deixa aí no fogo médio até a carne refogar bem, cozinhar bem direitinho e ficar bem douradona gente, olha assim que eu quero essa carne, bem dourada, soltinha e sem gordura nenhuma aí sim a gente vai retirar a carne da frigideira e reservar aqui ao lado aí na mesma frigideira não precisa lavar, você vai colocar um fio de óleo três dentes de alho raladinho e uma cebola cortadinha assim aí você refoga por uns dois minutinhos mais ou menos que já tá bom acrescenta uma abobrinha, eu cortei a minha assim ao comprido mas você corta do jeito que você preferir, tá bom? agora a gente refoga por três minutos a abobrinha e acrescenta a cenoura a cenoura junto com a abobrinha eu vou deixar refogar por mais três minutos a ideia aqui é que o legume cozinhe mas que não perca a crocância, tá? temperei com um pouquinho de sal e pimenta e deixei no fogo pra ele cozinhar mas lembrando, deixa esse legume continuar crocante que isso vai fazer toda a diferença na sua receita agora eu vou montar o macarrão coloquei duas colheres de sopa bem cheia de shoyu um pouquinho de brócolis já cozido salsinha e o macarrão também que já estava cozido gente, vocês não tem noção do cheiro dessa receita e o sabor é incrível quando você come tem a crocância dos legumes e todo o sabor gente, é maravilhoso fora que a carne de porco deu um toque muito especial nessa receita pra sair do básico frango e carne bovina então se você gostou, não esquece de se inscrever aqui no canal ativar o sininho de notificações e deixar um like, tá bom? um grande beijo da Gi e tchau, tchau